Eu os apresento a costela na pedra. Para fazer essa costela na pedra, você usa 4 kg de sal grosso e uma bandeja grande, sem mais nada. É só forrar e botar 3 horas no forno e ficar essa deliciosa costela, galera. É a costela na pedra, diretamente da cozinha da Nina Menina para o Brasil. E lá, vamos que vamos, meu povo. Deixa o joinha legal aí. Vamos curtir esse canal legal. Beleza, beleza? É nóis, galerinha do bem. Vamos que vamos. Aproveita a costela da cozinha da Nina e lá. Vamos que vamos. Tá aí, galerinha. Tá aí, DJ Valério. Essa é a costela. Alex, é nóis. E lá, a Denise Andrade. Aproveita e degusta essa delícia de costela. Vamos que vamos. Joinha, joinha, joinha. Vamos curtir até o final, galerinha. E lá, vamos que vamos. E aí, Alex, gostou? Deixa seu joinha. Eu, DJ Valério, nosso amigo e camarada. Não deixe de curtir lá a balada do DJ Valério. É isso aí, meu povo. Muito obrigado, galerinha.